Você vai ver quais são os problemas que são definidos, remediados e, portanto, exigem uma reconstrução, uma outra definição. Mas até lá, a defesa civil do Estado, os curados. Vamos tomar café lá. Não, o senhor quer ver. Se tiver, senão a gente vai só. Não, 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 não. Dois minutinhos. Não, não, não. Não, não. Não, não. Oi, a gente. Faça isso, que me falou. Obrigado. O imperador é mais aqui para você falar. Agora, a primeira coisa é ir lá, me atrasando, 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 me atrasando. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O cano vai trazer para todo mundo arrumar, acompanha 350 metros de cano, então pode ficar tranquilo, a luz está arrumando ali, vai chegar hoje, pode ficar tranquilo, nós estávamos lá embaixo, mas estávamos preocupados com vocês. O cano que estive ontem aqui, hoje vou aqui outra vez, saiu nosso telefone por bombeiro, esse agente me acompanhando hoje, ontem estive aqui, amanhã vai ter vacinação aqui no poço, amanhã vai ter vacinação. Para todo mundo, né? É, para todo mundo, era hoje, passou para amanhã, então vai ter vacinação, tem que ir lá para vacinar. Que horas? É, vai ser, ou cedo ou a tarde ela vai avisar vocês que ela vai descer, então vocês vão ter tudo isso, as crianças para não ter problema, o lixo nós já arrumamos, já está funcionando, depois nós vamos ver o latão, tá? Nós arrumamos lá, com exemplo, para trazer o lixo, o canadão, é, agora...